Mas tudo bem com vocês? Espero que sim! Qual a dica de hoje, Lili? Qual a dica de hoje, meninas? Tô trazendo pra vocês, tá? O passo a passo desse laço lindo. Gente, o laço é esse, gente? É o escândalo, né? Escândalo de laço? Bom, é o laço escandaloso, né, gente? Então, ó, tô trazendo passo a passo, olha aqui, tudo, um laço, tá? Ele tem aqui no final aproximadamente 13 centímetros, tá? Mas ele é bem cheio, tá vendo? Ó, só que eu fiz com diferença nos três, tá? Vou tá mostrando pra vocês. Esse aqui, eu fiz, que são dois laços, na verdade, tá vendo, ó? Eu fiz esse daqui com catavento de uma volta, tá? Com a fita temática embaixo, viu? Ele fica pouquinho assim, mas precisa de pouca diferença embaixo, tá vendo? Esse aqui tá mais cheio, por quê? Porque esse aqui eu fiz com a fita temática embaixo, com duas voltas, tá? E esse aqui, eu fiz com duas voltas, com a fita lisa, tá vendo, gente? Então, ó, todos os três são o mesmo laço, tá? Pode também fazer embaixo com o spike, tá? Vai ficar ótimo. Eu gosto assim, eu gosto de laço bem cheio. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos começar, porque o assunto vai ficar sério. Porque nós vamos agora fazer o laço. Vamos pro passo a passo do laço. Pra tá usando, pra tá fazendo esse laço, o que nós vamos precisar? Vamos precisar, ó, de dois pedaços da fita número 9, de 38 milímetros, ó. De 30, peraí, ó. De 31 centímetros, tá vendo, ó? 31 centímetros. Vão ser dois pedaços pro laço de cima. O mesmo tamanho com a fita lisa, tá? Vou usar dois pedaços também pra parte de cima, tá? Pro laço de baixo, eu vou tá fazendo o catavento, tá? Com uma volta, tá? Uma volta e vou tá usando as duas fitas. Então, o que eu vou precisar aqui pra fazer esse laço? Eu vou precisar de 45 centímetros de fita, tá? Quando eu for fazer o catavento de uma volta, eu vou gastar aproximadamente 45 centímetros de fita. Quando for duas voltas, vão ser 69 centímetros, tá bom? No molde, tá? Que é o catavento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O meu já tá bem usado, porque eu uso bastante, tá? De 13 centímetros, tá vendo, ó? 13 centímetros. Pra quem ainda não tem, eu vou tá deixando na descrição do vídeo, tá? O link pra você tá aprendendo a fazer, tá bom? Então, vamos lá, tá? Vamos pro passo a passo. Porque agora o assunto é sério, tá? E eu quero que vocês aprendam a fazer esse laço. Poder tá aí vendendo, tá? Fazendo sucesso. Vocês vão se apaixonar, tá? Vamos pegar as duas partes, tá vendo, ó? Duas pontas da fita. E vamos estar selando, tá? Pra não esfiar. Muito importante lembrar disso, hein? Tá? Ó. Vamos pegar as duas fitas. A temática e a lisa. Vamos dobrar no meio, tá? Dobrar no meio. E vamos fazer isso aqui, ó. Alfinete de um lado. Alfinete do outro, tá? Vamos embora fazer essa marcação aqui, tá vendo, ó? Feito isso aqui, nós vamos fazer isso, ó. Vamos pegar aqui. Eu quero a fita lisa pra cima, tá? Nós vamos fazer essa dobra aqui, ó. Vamos dar uma dobra, tá? Viu? Igual triângulo. Subindo. Aqui, você usa o dedo aqui como apoio e faz isto daqui, tá? Ó lá. Viu? Deu pra pegar? Ó. Fez isso aqui com a fita. Nós vamos fazer isto daqui, tá? Entendido? Não vai dar volta, não vai dar nada, tá? Então, ó. E vamos colocar aqui, centralizando no meio. Aqui sobrou um pouquinho de fita, porque realmente, ó, que fica por dentro. Sobe. Então, vamos lá, ó. Aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos permanecer, ver se tá retinho com o outro. Ó lá, ó. Viu? Tá retinho. Agora, nós vamos fazer o mesmo do outro lado. Vamos subir com a fita. Lembra? Lá, ó. Subir com a fita. Com esse dedo segurando, nós vamos fazer isso aqui, ó. Trazer aqui. Viu? Ó lá. Fazendo aquela volta ali. Aqui, tá? Aqui, nós não vamos colocar fita por cima de fita, não, tá? Aqui, nós vamos fazer diferente, ó. Nós vamos deixar um espaço aqui, ó. De um pro outro. Já aqui, de um centímetro. Quer ver? Ó. Um centímetro, tá vendo? Agora, nós vamos tirar o alfinete. E vamos segurar. Prontinho. A primeira parte já está pronta. Vamos dar uma ajeitada aqui. Deixa eu adireitar aqui a fita. Tá na hora de alinhar. Ó. Agora, eu vou tirar esse alfinete daqui. E vamos fazer a segunda parte, tá? Vamos lá? Ó. Pegar novamente, tá? Deixa eu dar uma selada aqui. Prontinho. Prontinho. Agora, nós vamos lá, ó. Dobrar no meio, tá? Vamos lá novamente pra quem ficou com dúvida, tá, gente? Então, ó. Colocar os dois alfinetes novamente, tá vendo? Tá vendo, ó? Vamos abrir. Pegar essa parte, esse lado aqui. Vamos começar novamente. É importante pro laço ficar virado na posição correta, tá? Ó. Vamos pegar esse aqui. Vamos subir. Dobrei a fita subindo aqui. Tá vendo, ó? Viu, ó? Vou usar o dedo aqui pra apoiar ali, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Subi. Trouxe aqui. Tá vendo? Aqui no meio, viu, ó? Prontinho. Agora, nós vamos trazer aqui, ó. Aqui no meio. Deu pra ver aqui, ó. Bem no meio do alfinete, tá? Então, vamos tirar o alfinete. Vamos colocar novamente, tá? Aqui nós vamos fazer o mesmo. Vamos subir com a fita, tá? Segurar assim, ó. E vim com... Ó. Segurei aqui, tá vendo, ó? Gente, não tem mistério pra fazer. Que isso aqui você não dá a volta lá, ó. Vou trazer aqui. Viu? Deu pra pegar. O que é que faz de novo, ó? Vou subir com a fita, tá? Subi. Ó. Segurei, tá? Aqui. Vou segurar. E aqui eu vou trazer... Novamente, ó lá. Tá? Não tem mistério. Vou deixar novamente... Aqui, ó. Um espaço... Ó. De um centímetro, ó. Ó. Prontinho. Coloquei o alfinete pra segurar. Agora... Vou vir aqui e vou tirar esse alfinete, tá? Agora nós vamos alinhavar, tá? Eu uso pra poder tá alinhavando a agulha e a linha de pipa, tá? Então, ó. Aqui, nós vamos fazer assim. Tá vendo, ó? Essa parte aqui, antes da fita. Então, nós vamos começar aqui, ó. Entrei... Essa parte aqui é a parte de cima do laço, tá? Então, ó. Então, ó. Entrei... Subi, tá? Ó. Entrei... Entrei e subi. Aí, agora, vamos lá. Uma, duas, três... Quatro. Ó. Entrando novamente. Cinco. Seis. Tirar o alfinete, tá? Pra não atrapalhar. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Tá? Agora, nós vamos segurar, tá? Deixa eu só... Sei lá, aqui um pouco. Segurar bem firme. Vamos puxar a agulha sem soltar, gente, ó. E vamos voltar novamente por dentro, tá? Ó. Vou pegar o apoio aqui com a mesa, tá? Pra poder voltar. Ó. Pra poder voltar com a agulha novamente por dentro, tá? Ali, ó. Vamos lá. Puxei com alicate. Eu não tenho muita força nos dedos. Muitos anos trabalhando, né? São aí dez anos indo pra... Pra Onze, com artesanato. Então... Ó. Primeira parte já ficou pronta. Olha que luxo, gente. Olha que lindo, né? Lindo, 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 ó. Agora, nós vamos dar um nozinho e vamos fazer o mesmo, tá? O mesmo na segunda parte. Vamos lá. Já que já está pronto pra poder alinhavar, nós vamos fazer o mesmo, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui nós vamos entrar. Essa é a parte de cima. Então, ó. Um, dois. Aqui, ó. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Olha lá, ó. Seis. Tirei o alfinete. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, ó. Onze. Doze. Prontinho. Prontinho. Agora, nós vamos puxar, tá? Vamos puxar a agulha. E vamos voltar com ela novamente por dentro, tá? Vamos lá. Ó. Peraí. Voltar com ela novamente aqui. Porque aqui agora fica um pouquinho apertado. Então. Ó. Peraí que me desconcentrei aqui. Olhando. Pro Noam resmungando aqui do lado. Peraí. Desculpa, meninas. Que agora é o trabalho, tá? É berço aqui do lado. É bebê aqui no meio das fitas. Fita no meio de bebê. Onde que a gente parou? Eu tava alinhavando, né? Então, vamos lá, ó. Ficilar aqui. Prontinho, gente. Olha aqui tudo. Vamos dar outro nó. Que agora nós vamos para o terceiro. Terceira parte, tá? Esse laço é realmente um escândalo. Então, ó. Vamos lá? Então, agora nós vamos passar cola quente aqui, tá? E vamos unir um no outro. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó, vamos esperar agora a cola secar, tá? Voltar a consistência dela. Eu aqui trabalho com a pistola Ramos Brito. Eu vou até depois fazer um vídeo pra vocês, mostrando pra vocês como que eu decoro. Que vocês sempre me pediram, né? Então, ó. Enquanto seca, eu vou botar aqui o isqueiro aqui por baixo. Vamos pegar o molde, tá? Pra fazer o de baixo. Então, vamos lá. Ó, vamos colocar a fita lisa e a fita temática, tá? Se você for usar só uma, coloca só uma, tá? Se você for usar só a lisa. Se você for dar duas voltas, vai seguindo. Então, vamos lá, ó. Esse gabarito aqui, como eu falei, eu vou botar o link, tá? Na descrição do vídeo. Pra vocês... Pra vocês acompanhar... Vocês verem como que eu faço, ó. Sempre deixo aqui um espaço assim, ó. Tá vendo? De um dedo. Porque no final, eu vou fazer uma pontinha nele. E aqui, ó. Nós vamos deixar dois dedinhos, tá? Porque ele é subindo, hein? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos dar uma volta. Duas. Aí, aqui, nós vamos, ó. Colocar outro alfinete. Bico de pato segurando, tá? Essa parte aqui, é a parte de cima, tá vendo? Essa daqui, é a parte de cima. Então, nós vamos começar assim, ó. Um entrando, saindo, tá? Aqui, entrando novamente, tá? Olha lá, ó. E aqui, nós vamos, ó. Subir. Pra sair aqui. Aqui, nós vamos entrar, tá? Ó. E aqui, nós vamos subir, tá? É muito fácil fazer. Esse laço aqui, que é o laço catavento, tá? Aqui, nós vamos entrar. Ó. Entrar. E aqui, nós vamos subir, tá? Agora, nós vamos tirar o alfinete. O bico de pato. Ali, de hoje, cismou com o alfinete, gente, ó. Vamos puxar, tá? Vamos lá puxar, pra poder estar franzindo o laço, hein? Olha lá, viu, ó. Franzinho. Segurei. Rodei uma. Rodei duas. Rodei três. Não aperta muito, pra ele ficar exatamente assim, tá vendo, ó. Viu? Aí, nós vamos pegar, passar aqui pra cima, tá? Ó. Vamos cortar a linha. E vamos embora. Agora, aqui, a cola tem que ser nessa posição que eu vou colocar, hein. Ó. Viu? Agora, nós vamos pegar o laço e vamos colocar assim. Essa parte pra cima. Essa parte assim. Tão vendo aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Viu? Gente, olha o escândalo de laço que está ficando, tá? Olha isso. Tá ficando maravilhoso. Vamos deixar ele secar aqui um pouquinho. Que eu já vou fazer o acabamento. Agora, vamos lá. Vamos pegar o bico de pato, tá? Ó. Vamos pegar o bico de pato de sete, tá? Vou usar o de sete centímetros, tá? Nós vamos pegar aqui, ó. Cola quente. Passar aqui por cima. Tá? E vamos colocar a fita número dois. Tá vendo, ó. Aqui eu vou cortar, ó. Cortar aqui. Prontinho. Agora, vamos lá. Aqui atrás. Ó. Nós vamos pegar aqui. Vamos colocar cola quente. Fita número dois, tá? Isso aqui. Agora eu vou pousar e já volto. Voltei. Ó. Vamos colocar agora o bico de pato, ó. Passar cola quente aqui, tá? Ó. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Aplicar aqui o bico de pato, tá? Abrir. Passar a fita número dois por dentro. Tá vendo, ó. Isso aqui meio. Olha lá, ó. Passar a fita número dois por dentro. Passar mais cola aqui, ó. Tá? Cola quente. E... Finalizar aqui, ó. Aqui mais um pouquinho de cola quente. E puxar. Vamos lá. Agora eu vou abrir o bico de pato e finalizar, gente, ó. Prontinho. Agora vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar a cola aqui. Segurando firme, tá? Porque não pode soltar o... A parte de cima não, ó. Tá vendo, ó. Ó. Não pode, porque se soltar, vai colar o bico de pato. Tá vendo? Olha lá, ó. Viu como ficou o acabamento? Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Arredondar. Fazer tipo um biquinho de aça, viu? Olha lá, ó. Eu gosto de fazer esse acabamento. Você pode fazer uma volta. Retinho. Eu gostei assim. Meio rebelde, ó. Vamos fazer uma volta novamente. E aqui puxar como se fosse uma asinha, tá vendo? Só que esse aqui ficou grande. Peraí. Vamos diminuir esse dele, ó. Vamos lá. Olha lá, ó. Agora vamos selar novamente, ó. Ok. Olha aqui. Tirar esse piaco aqui, ó. Olha aqui. Escandalo. Gente, maravilhoso, né? Não precisa nem de spray. Agora eu vou botar um aplique. Ó. Pra poder ficar como? Tudo. Então, ó. Vou colocar aqui. Cola Tecbond, tá? Pro aplique. Eu só uso a Tecbond, gente. Aí aqui eu coloco um pouquinho da cola quente. Pra ajudar a secar. Pouquinho, gente. E aqui eu vou colocar o aplique e vou mostrar pra vocês, tá? Olha isso. Para tudo. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Tá bonito? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido. Gente, eu fiquei apaixonada. Olha. E, ó. Eu ainda vou fazer mais dele aqui, ó. Com rosa. Com neon. Tô fazendo. Vamos embora, hein? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenha ficado do jeitinho legal pra vocês. Desculpa ter pausado. Que agora, né? Tem que falar se dá mamar. Cuida, troca a fralda. Mas vamos lá. Então, ó. Meninas, um beijo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá bom? Vocês façam bastante. Muito mesmo que vocês tenham sucesso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo Códica de hoje, Lili, tá?